Se vocês veem um primo meu falando de Istanbul Guys aqui, Istanbul Guys ali, não joga Istanbul Guys, não sei o que, galera do Istanbul Guys, que que é isso, velho, que que é isso? E aí eu descobri o que é Istanbul Guys, eu estou apaixonado, eu fui jogar um pouquinho e mano, eu tô pirando, o jogo é muito legal, é muito divertido, sério, você tem que conhecer, porque é a moda agora, tá na moda, você mesmo tá na moda, é incrível, é incrível Talvez já tenha passado até a moda, porque eu cheguei pra... Isso aqui é Istanbul Guys, tá? O que é Istanbul Guys? Bom, resumidamente é um jogo grátis, tem pra PCs, celulares, eu não sei todos, acho que é Android, eu não sei se tem pra mais celular, enfim E ele é de graça, você pode jogar ele direto online no navegador também, mano, ele é bem levinho assim, né? E você pode escolher seu bonequinho, tem, pô, roleta de bonequinho, tem, mano, o jogo é de graça, mas né, você compra os bonequinhos, pode ter o dinossaurinho, a caveirinha, nananã Eu fui jogar aqui, aí eu ganhei esse tiozinho aqui, certo? Um minerador, mas beleza, e é isso, eu joguei isso É a skinzinha, você pode montar seu grupo, você pode participar de uns torneios, tem um monte de torneio disponível aí pra você jogar, né, e tal Valendo prêmios e tudo mais, ó, esse aqui começa daqui 20 horas, esse aqui tá tendo um evento de youtuber, enfim E é isso, mas partida, enfim, como que é o jogo? Eu vou jogar uma partida, vocês já vão, na hora, fazer a... vocês já vão remeter direto A primeira versão, chamada Fall Guys, é, mas ele aparentemente, tipo assim, ele é tipo Fall Guys, mais simplesinho, então, tipo, ele alcança muito mais pessoas, né, então tem muito jogador E, mano, é isso, é um duelinho, e eu descobri que eu sou muito bom, eu joguei duas vezes, eu nunca joguei esse mapa aqui, tá? Eu joguei duas vezes, duas vezes que eu joguei, uma delas eu fiquei... ai, ai eu me lasquei Uma delas eu fiquei em primeiro e a outra eu fiquei em segundo, ó, e... 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 e é isso, mano, ó, mesmo Fall Guys, né, o jogo mecanicamente, ele é muito simples, tome Eu vou seguir atrás desse rodo de tinta aqui, ó E, resumidamente, mano, é isso, ó, ele é um Fall Guysinho bem bonitinho, mano, o pessoal tem suas identidades aí online, seus avatarizinhos, nananã Nossa, agora, peraí, isso aqui ficou loucura, isso aqui é loucura, isso aqui é loucura, vocês... Vrau Passar por aqui é o que vai dar, ó Vrau Ó, e o maluco já mandou um GGzado ali, hein, já mandou... ih, fiz besteira Tá lá, ó Chegamos aqui, ó, esse ETzinho aí, o Biably, é bom, Biably joga bem, e aí a gente volta e é isso, é a mesma coisa de sempre Ele tem comandos bem simples, né, de novo, ele é de graça, como eu falei, ele tem mobile também e tudo mais Mano, e aparentemente está bombando, talvez eu já tenha perdido a moda aí Parece que ele bombou uns 2, 3 meses atrás, ainda está em mag em alta, a galera joga horrores Olha que bonitinho, gente, ó, fazendo zoirinha O Tiger está fazendo aquelas... ih, arriscou demais, Tiger Nossa, zoou muito, mas ainda vai dar sorte porque a galera ficou muito pra trás Olha o desespero, o desespero que deu, ele quis tirar uma... ele quis dar uma zoadinha e quase rodou Mano, basicamente é isso, cai a galera... mano, é muito rapidinho, muito gostoso, passatempo delícia Delícia, mano, delícia, viu, fica a minha dica aí, joga e aí que é de graça É bem simples, né, mas é bem gostoso, mano, caraca E tem uma galera que dedica a vida seriamente ao game, viu Tem uma galera que dedica seriamente ao game, tem umas provas muito legais Aparentemente também ele tem uma rotação de provas bacanas, os torneios sempre colocam provas bacanas É um jogo que, até pela simplicidade dele, ele tem muito conteúdo E como eu falei, eu sou muito bom, tá? Se eu postei esse vídeo é porque eu ganhei, mentira, talvez eu tenha ficado em segundo Alguma coisa assim, mas mano, eu nem sei se eu fiquei, mas eu devo ter ficado Que normalmente dá bom Vou deixar, ó Eu sou paciente Eu sou paciente... ih, mas aqui só classifica 8, hein, mano Ih, rapaz... ah, mas aqui vai ser um caminho melhor, ó Ih, mas ali era um caminho mais curto, dei mole Dei mole? Dei mole? Não, mas eu consegui compensar ainda, mas ali era um caminho mais curto mesmo, ó E mano, como vocês podem ver, ele tem double jump, né Então tipo assim, resumidamente você... Tem o salto solo, né E você tem o salto que dá uma barrigadinha Essa barrigadinha você tem que ficar meio que ligeiro com ela, porque... Ah, ele tem um botão de agarrar também Porque eu vi no trailer dele, no online, que ele tem um botãozinho de agarrar Mas eu não entendi como funciona o botão de agarrar, não Chama nóis, velho E aí, Juan? Falou, Juan! Já classifica... quis qualificar em primeiro E aí você segue, ó, seguindo o Lele... E o Lelemito, filho, fala dele Chegou saltando como nunca E caindo como sempre Ó, não, nada, velho Olha, mano, e o jogo é cheio de safadezinha, mano Cheio de safadezinhas Cheio, a galera é muito safadinha Sabe todos os cantinhos, você viu? Ih, Lelemito, mas você rodou, hein, amigão? Ih, Lelemito rodou Ó, isso aí já deve ser a final, Cipá Já deve ser a final Sobrou oito? Acho que já pode ser a final, viu, mano? Já pode ser a final Vamos ver qual final é o que é Eu ganhei uma final fácil E eu perdi uma final que, mano, eu achei bem difícil Um que vinha umas barreiras assim, tá ligado? Mas, mano, um negócio do jogo que eu vi é a safadezinha, ó Ah, foi essa final aí que eu ganhei, inclusive Foi essa a final que eu ganhei, eu nem sabia que tinha ganhado, mas ganhei E até agora eu tô indo bem nas corridinhas Foi essa a final? Essa é a final? Eu acho que essa é a final já Porque eu acho que é oito na final É uma prova, são três etapas Ih, rapaz, mentira, eu não joguei essa aqui, não Caracasso É no espaço Vambora Ih, mas acho que eu vou rodar, hein, mano Vou rodar, hein, mano Eu não sei, guys, o que me pegou, pra ser honesto Ele tem um... Ai, a gente não tem gravidade Ai, não tem gravidade Nossa, perdi Já era, agora já perdi O cara que tá lá na frente já provavelmente já conhece o mapa, né Então eu provavelmente rodei É, olha os caras lá na frente Eles fizeram alguma safadeza Mano, essa é a real Não vou mentir pra vocês Porque eu acredito que eles fizeram alguma safadezinha Porque está liberado ser safadinho no game Tá liberadíssimo ser safadinho no game, tá E agora é a prova final, ó Então a galera já tá jogando aí Como se não houvesse amanhã, né Então é isso, ó E os caras são safadinho demais Ó, aquele safadinho lá já ganhou, mano Já ganhou Não tem como chegar nele mais, não Mas eu fui bem, mano Cheguei em segundeira Cheguei em segundeira, mano Até agora, sabe o que tá sendo mais legal? Não repetiu prova, mano Até agora não repetiu prova Ai, safadíssimo Olha, vai ganhar Ah, mano, tinha lá do certo, velho Tinha que ter ido pelo da direita Eu acho que eles já sabiam Eu acho que eles já sabiam Mano, e é muito rapidinho Você viu que gostoso? Que joguinho gostoso Mas eu vou ganhar recompensas mesmo estando em segundo Vamos jogar mais uma que eu vou tentar ficar em primeiro Mas isso é bem legal também, ó Porque eu ganhei 30 estrelinhas, 1500 XP E 20 troféuzinhos Porque eu fui bem, tá ligado? Então você vai liberando aqui o tal do Istanbul Pass Tem uma versão grátis do passe, né E tem a versão paga, premium do passe aí Eu, por enquanto, eu tô na grátis Ó, e eu vi bastante gente jogando com esse chefe e tal Porque, mano, ele é bem tranquilinho de jogar Mano, se eu fizer uma live, acho que de 10 horas Como eu costumo fazer jogando isso aqui Mas não era Zero, tá ligado? Vamos puxar mais uma partidinha aqui Com o meu velho amigo Mineiro E, mano, mas ele é muito gostosinho Ele é muito gostosinho Vamos fazer uma partida Ah, isso aqui não adianta nada eu cortar, né É tudo outros jogadores que estão ali Mas eu aperto e ele vai mais rápido Aí tem o loading Que eu acho que é pra sincronizar todo mundo Mano, muito... Olha Essa aqui eu já vi em algum outro lugar, hein, pessoal Essa eu já vi, pô Já vi, já vi Mano, mas é legal É legal Bem feitinho demais, mano Eu acho que às vezes você tá procurando um joguinho Ou pra você jogar de boa, né Ou pra às vezes recomendar pra alguém Ou pra juntar seus amigos aqui, mano E pelo que eu entendi Ele é cross Tá, ou seja Eu tô jogando com pessoas também do mobile aqui, né Eu baixei na Steam Como eu falei Eu baixei na Steam Ele é de graça Mas ele tem a versão... Ai Nossa Ai, tomei Cara, é muito gostosinho Muito gostosinho Vem Mas eu acho que essa aqui não vai ter como chegar E eu gostei do Double Jump também O Double Jump é uma mecânica bem gostosinha de brincar Mas aqui, ó Só na base do peso, ó Não vai dar, não Ih, rapaz Se fosse a final eu tinha perdido É, ele já mandou aquela carinha ali O pessoal é rápido O pessoal é rápido Olha aí o bombeirinho É muito bonitinho, tá Então, às vezes você tá Pô, não sei Quero... Pô, às vezes, mano Alguém mais novinho É pra todas as idades, né Você pode ver que ele é dificinho Existe um desafio, querendo ou não, né Porque, pô, ganhar é muito difícil Ele recompensa todo mundo Ele é bem pouco frustrante nesse sentido, né Mas ele é simplão Então, tipo assim Às vezes pode ser um passatempo pra você Pra você ter no seu mobile No seu celularzinho Ou às vezes também Mano, você tem priminho, sobrinho Irmãozinho É... Mano, às vezes é da hora, tá ligado? Pô, sei lá Tá numa fila de esperta Num lugar assim Você deixa, né Pra jogar aí tranquilão Porque o jogo também Limita bastante os nicks, né Os nominhos Se você tiver, por acaso Algum medo Dos nominhos na tela, né Ah, não queria que esse nominho Aparecie esse e tal, né Você pode tirar Pra visualização dos nominhos Então você pode, né Deixar o jogo totalmente Family friendly Totalmente safe Você pode... E, mano, não tem chat Não tem nada Tem os balãozinhos Que o jogo te deixa mandar Tem os torneios Então assim, mano É muito tranquilão É um conteúdo Pô Grátis Leve Divertido Seguro Pô, gostei muito Eu tô me divertindo bastante Pode jogar, pode jogar, moço Pode achar a próxima Ih, rapaz Tá caindo só a corridinha de obstáculo, né Tá caindo só a corridinha de... Ué, mas isso aí não é coisa de... Bombardment Acho que tem um navio Que vai bombardear a gente Tá falando Não caias Não caias Meu... O que é que... Gente Que legal, velho Esse é legal Esse é legal também Esse é difícil Eu não sei o que fazer Se esse negócio vai pra cima de mim Não tem como empurrar as pessoas Eu queria aprender Tem algum comando de empur... Ai, eu tô me empurrando na boca Cara, olha Cruel, cruel Mano, e são muitas provinhas assim Tá ligado? Tipo, é muita provinha... Gostosinha, divertida Eu não posso cair, velho Será que eu consigo empurrar as pessoas? Nossa, eu quase rodei, amigão Ciruga Ih, qualificado Sobrou oito É a final Finaleira Finalíssima Será que eu ganho agora? Pô, eu preciso... Olha esse number guys Preciso ser bonitinho nessa aqui Pô, precisa ganhar E puxar e te ficar feliz Cara, é muito gostosinho Muito gostosinho Muito leve, mano Você dá um alt tab Como se não fosse nada no PC E, mano, eu imagino que deve funcionar Em tudo que é aparelho mobile por ali Então Tudo que é aparelhinho Tudo que é celular Deve rodar o game Então, pô, fica a dica aí De joguinho Hum, pior que é a final Eu já mostrei Ih, o cara ali já Olha isso Os caras são safados Demais Ai, eu perdi outra final, mano Não é possível Ah, mano Eu tentei forçar muito Caminhos que não existem Ah, mas olha esse caminho aqui Esse caminho aqui é safadinho, hein Ó Será que daqui no final Eu vou conseguir subir? Agora eu tô tentando Só ser safado Que eu já perdi mesmo É, eu acho que eu só Me lasquei mesmo Pessoal Só me lasquei Sou o último Tentei ser safadinho E me lasquei Pô, se eu fosse honesto Talvez eu ganhasse Porque, olha A galera tá demorando Pra caramba nesse aqui, ó Pô, dei mole, hein, mano Eu só queria ganhar no videozinho Pra fazer bonito, né, gente Mas tudo bem Tem vários, mano Vocês conseguem perceber, né Que tem, tipo, vários Várias rotas, né Pra você fazer o caminho de boa Tipo assim Você pode ir tranquilão Ou você pode, né Ser loucura Você pode ser loucura Ai Aí eu fiquei preso Caraca, olha Os caras sabem o timing da lava Engraçado que eu não estou vendo Ninguém na minha frente, mano Mas deve ter Ah, tem ali, ó Nossa É, mano Vai pensando que é mole Ah, aí eu dei mole Aí eu dei mole, né Hum Pior que aquele último Aquele último Aquela última etapa ali Tá parecendo ser bem difícil, mano Ué Oxi Aí o jogo me trollou Para Eu morri Mano, não consigo passar, velho Ah, o carinha ali ganhou Até emocionei aqui Eu tô vendo lá o piratinho Ele tá lá no final já O piratinho, ó Ele tá só esperando o pessoal Se aproximar Olha que malandrinha Gente, eu não consigo passar disso aqui Não quero nunca mais jogar Nesse mapa aqui do vulcão Achei muito difícil Isso aqui é o segredinho Tá ligado? Olha lá O piratinho só na espera Só no aguardo, ó Eu vou insistir ainda Porque vai que ele comete Uma gafe ali Olha, eu teria passado Mano, se eu tivesse sido honesto Desde o começo Olha, ele vai ganhar agora Olha o passeio pulado Ah, só velho Qualificado 1-1 Ah, o Nico ganhou Mas, mano, é muito legal É muito bonitinho Muito, muito legalzinho, né? Óbvio que a gente aqui no canal Costuma jogar jogos mais hardcore Mas, mano, é legal É divertido Eu tô aqui jogando Faz uma cara E tô me divertindo Enfim Fica a dica aí, tá bom? Joguinho pra galera Joguinho amigável Joguinho gostoso Você joga, você também já conhecia? Eu tô conhecendo agora Eu sou velho, né, gente? Eu perco o tempo das coisas Mas eu gostei Amores Beijo Tamo junto Deixa seu like se você gostou É nóis Até a próxima E tchau Tchau